A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do som a todos que estão chegando no canal do meu velho Celso Soares Uma informação muito importante, amados, eu vim trazer pra vocês nesse dia chamado hoje acerca da saúde do nosso irmão Pastor Orival de Almeida Você está acompanhando eu e aí o caso dele, né? Passou por duas cirurgias, já está se recuperando bem melhor e a gente vai trazer pra você uma notícia muito importante Se você já observou a capa nessa noite, já está prestando atenção no que a gente vai estar falando aqui nessa noite Então fique atento aí a essa informação O nosso irmão Pastor Orival de Almeida, eu e juntamente com a nossa irmã Débora Miranda que estão já em casa se recuperando, né? A gente trouxe nesse instante aqui uma oração em favor também do estado de saúde dele E graças a Deus, né? Como muitos estavam dizendo aí que eu ia ficar cedendo em cima de uma cama, né? Dependendo dos outros, ia vegetar em cima da cama, né? As profecias sem pé, sem cabeça que estão vindo por aí E a gente tem que pegar, irmãos, aquilo que Deus fala O que Deus fala é perfeito O que Deus fala ele cumpre, mas o que o homem fala não acontece, né? Mas isso está lá O nosso irmão Orival de Almeida já está se alimentando sozinho Se vocês olharem a foto que está aparecendo pra vocês agora Ele come com as suas próprias mãos, né? Então alguém dizia que ele iria ficar vegetando Não iria conseguir nem mover Não iria conseguir falar, né? Então tá aí a profecia caindo por terra aí, né? O que é do homem cai por terra Mas o que é de Deus prevalece, né, amados? A gente não está aqui pra gente Está aqui pra orar um pelos outros O meu avião está aqui pra isso, ó Em casa, nesse tempinho de chuva E uma temperatura convidativa Vai uma sopinha, né? Nosso irmão Orival está aí tomando uma sopinha em casa Já se recuperando E vamos continuar orando por ele E na certeza da vitória Então unimos a nossa fé, amados Acreditando naquilo que Deus fala, irmãos O que é de Deus prevalece As pessoas estão sendo enganadas pelo espírito do engano E não conseguem mais ouvir a voz de Deus Mas se você atentar a voz de Deus Nada vai poder te parar Amém? Compartilhe esse vídeo Não esqueça de deixar o joinha Em nome de Jesus Não esqueça de deixar o joinha E não esqueça de deixar o joinha